Olha isso galera, na aventura de hoje, o Sonic Musculoso tá com o esconderijo secreto Onde ele tá guardando todos os super heróis E vai ser missão da mulher Hulk tentar resgatá-los Vamos ver se ela vai conseguir assistir vídeo até o final e já vai deixando seu joinha Ai meu Deus, o Sonic.exe Musculoso É aqui que é o último peco aonde eu vou conseguir capturar o meu último herói para o meu esconderijo Caramba, esse é o segredo, super segredo do Sonic Musculoso Eu vou ter que esperar Eu vou acabar com todos que virem pela minha frente Principalmente quem Eu acho que tem alguém perto do meu carro, hein Olha rapaziadinha Eu não quero que ninguém chegue perto do meu carro, muito menos a senhora, tia Sai daqui Corre, mulher Hulk Sai daqui, tia, corre Não, ele é muito mortado Agora eu vou capturar o meu herói Eu vou espionar ele, eu vou ir atrás desse Sonic para descobrir qual o herói E depois eu tenho que segui-lo até o esconderijo secreto para tentar salvar os super heróis da cidade Meu herói não está por aqui Deixa eu pensar para ver se eu encontro ele Será que é o último herói que ele vai capturar? Ah, vocês estão ali É melhor não correr Ah, eu vou com muita calma para acabar com ele Caramba, é o Sonic Um, dois, três... Galera, olha só O que o Sonic.exe está prestes a fazer com o nosso amigo Sonic? Será que ele vai nocautear o Sonic e levar ele para o esconderijo secreto? Ou será que ele vai fazer carinho nele? Ah, eu não faço ideia Mas vai deixando o seu like e bora acompanhar essa história super aterrorizante até o final Beijo, toma Agora eu só vou pegar o meu carro Na verdade eu vou levar ele no colo mesmo Vou pegá-lo aqui Deixa eu pegar ele aqui Como uma mochila ele vai subir nas minhas costas Brilhanteira Ai, eu não acredito Pronto Você está bem aqui, rapazinho Agora... Ai, eu não quero que ninguém apareça perto de mim Senão... Olha o que eu vou fazer Ainda bem que ele não me viu Lá, lá, lá Agora eu vou segui-lo até eu esconder o secreto dele Porque eu não posso... Ai, você vai me apontar? Toma! Ah, não! Chegou o quê? Você não deu tempo Ah, explodiu o meu cão Ai, meu Deus Toma, pá, conta a confusão Agora eu vou botar... Ai, meu Deus, mexe aqui Toma! Toma! Agora vai ter que esperar Toma, seu atalho Você não vai capaz disso Toma! Ai, meu Deus, toma! Ah, quer ver? Vem aqui que eu vou te capturar também Maluca! Ai, caramba! Ele conseguiu o meu carro, rapaz! Toma! Toma, seu atalho Toma, seu atalho Ah, nunca que você me pegará! Ih-há! Eu vou ter que ir perseguindo Eu vou ter que ir perseguindo Ai, meu Deus! Uau! Fiz tudo, viraram uma bagunça! Volte aqui, Sonic! Volte aqui, eu vou te capturar! Uhul! Quero ver você me capturar! Ai, meu Deus! Isso é muito perigoso! Ai, caramba! Ai, caramba! Oi! Yes! Volte aqui, Sonic! Toma, seu atalho aqui! Toma, seu atalho aqui! Easy! Toma, seu atalho aqui! Que delígio! Easy! Ai, não pode ser! Easy! Nunca que você vai conseguir me chegar! Porque eu sou muito rápido! Ele está jogando os carros em cima de mim! Uau! Onde é que eu vou ter? Mulher, Hulk! Venha, 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 venha! Uau! 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 Quase que eu bati! Ai, meu pai amado! Deixa eu ir só por conta! Toma! Dá licença! Dá licença! Ai, quer ser! Sai da frente! Ah! Ai! Não, não pode ser! Um ônibus! Não, 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 não! Ai, volte aqui, Sonic! Ah, você nunca... Eu vou fingir que ele... Eu vou fingir que ele me despistou. Ah, ah, ah! Despistei! Tá, agora eu vou explanar ele, analisando o meu tio. Aqui, vamos ver para onde ele está indo, porque eu preciso descobrir os poderes e o seu credo deles. Ai... Tá, 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 tá! E aí, brother? Como que tá aí, hein? Você vai querer tretar? Vai querer tretar? Então vai tretar, irmão! Toma! Ele é muito batata! Toma! 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 Agora vou entrar aqui, fazer a minha conta. Blá, 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 blá. Ah, tá, vai entrar antes que a porta destrói-me. Ah, ótimo. Ela demora cinco segundos para fechar. Nossa senhora! Tá, beleza? Ah! Blá, 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 blá! Sonic aparece aqui! Ah, apareceu na minha coleção de heróis. O esconderijo secreto dele é muito bizarro. Peraí. Olha, ele está com vários heróis ali. Você não é herói! Não sei, ele matou um duende verde. Você também não é herói! Toma! Ele matou a alerquina! Pronto, só os heróis estão nessa combinação. Agora eu vou fazer o meu mega experimento e vocês vão... Ah, tem mais! Qual experimento será que ele vai fazer? Calma, vamos esperar ele sair. Ok. Ai, super heróis, eu vou tentar salvar vocês, tá? Eu vou tentar salvar vocês. Me sigam, me sigam antes que ele volte. Beleza, agora vem. Vem no silêncio, no silêncio. Vem, 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 pessoal. Vem, pessoal, vem, pessoal. Isso, vem eu me seguindo. Venham, venham, antes que o Sonic perceba. Pronto, cheguei aqui. Hã? Ah! Corre, gente, corre, gente! Cadê vocês? Ah, volta aqui! Vocês estão fugindo! Ai, meu Deus, ele tá vindo ali! Quem desimplotizou vocês? Ai, meu Deus! Vamos fugir daqui, vamos fugir daqui! Vamos, 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 pessoal! Não! Ah! Olha ele ali! Você fugiu! Ai, cara! Está levando... Está levando minha vaca! Ah, meu Deus, não! Entra aí, pessoal, entra aí! Entra! Ei, pessoal, vamos fugir, vamos fugir! Não! Ah! Voltei aqui! Você está vindo, eu me dei um caminhão! Ai, meu Deus! Não! Olha, eu me dei um caminhão muito caro! Ah! Caminhão, opa! Ah, não, 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 não! Ah, 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 cara, pessoal! Volta aqui! Volta com a minha vaca! Eu preciso de bacon! Não, não, não! Olha, o caminhão... Agora você vai! Ah! Você caiu de pé! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu vou pegar porra! Eu vou pegar porra nele! Ah! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Nós estamos ali, irmãos! Ai, não! Nós estamos ali, Sonic, e vencemos! Consegui invadir o esconderijo secreto, e Sonic voltou a expulsão! E salvei todos os super-heróis! Eu sou a minha vida mais legal da cidade! Yippee! De verdade, galera, a Mulher Hulk é muito legal! E ela conseguiu mesmo invadir o esconderijo e salvar todos os super-heróis dessa cidade! Eu espero que vocês tenham curtido, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima!